Tá aí garotinhos e garotinhas, hoje eu vou fazer aqui uma coisa que eu nunca fiz no canal que é revisitar alguns desenhos antigos, uns desenhos pré-históricos, lá dos primórdios, de meados dos anos 2000 ali. Achei essa pasta aqui na gaveta cheia de teia de aranha, bora lá que agora tem. Primeiramente aí já vou falar desse chiado aí que eu não estou conseguindo resolver esse chiado. O pessoal da técnica aqui do estúdio não está dando conta, hein? Vou cortar salários. A primeira vista aí vocês já podem ver que, diferente de outros desenhistas que nos seus primórdios sempre desenhavam personagens famosos, eu sempre parti do princípio de fazer algo autoral. Eu nunca fui bom em copiar personagens, mas sim em criar eles. Sempre gostei de arriscar no desenho, independente de sair errado ou não, eu sempre curti arriscar um pouco e é nesse meio que tentativa e erro que a gente vai se aprimorando. Aqui tem o primeiro desenho, que é meio que uma fanart, que é o Dwight Stripes, da banda de rock, que iniciou ali no fim dos anos 90 e terminou no início da década passada. Aqui já é um experimento de composição artística, né? Que eu gostava de fazer. Eu meio que tentava fazer umas tirinhas, mas só que não de forma como um quadrinho mesmo. Mas sim umas tirinhas bem aleatórias. Aqui já é uma arte inspirada em Soul Calibur, aí já é uma fanart mesmo, é o personagem Siegfried, só que já jogou Soul Calibur aí, ó, classiqueira aí das antigas. Aqui são mais duas artes, minhas primeiras experiências com lápis aquareláveis, que eu particularmente não gostei de lápis aquarelável na época. Hoje eu já sei usar, já vejo de outra forma, mas na época eu não curti muito não. Essa minazinha aí ficou parecendo aquela Unreal do The King of Fighters. Aqui, ó, os detalhes, lápis aquarelável. Aqui já foi uma época em que eu desenhava e tirava xerox dos desenhos, né? Tirava uma cópia dos desenhos pra poder pintar, que eu não tinha confiança de pintar no lápis de cor em cima do desenho original. Eu meio que fazia o desenho, ia lá na papelaria, tirava xerox e mandava ver na tinta aí, ó. Se fosse hoje o pessoal diria, ó, só ele tentando o realism, mas não, era só uma... Eu tava tentando pegar um estilo mais gekia, né? Que é aquele mangá com traços mais realistas. Na época eu era muito fissurado por mangás, animes, essas coisas. E eu acho que como a maioria aqui começou a desenhar nesse estilo, assim. Aqui já é mais uma influência de videogame, né? Minhas maiores influências são os games. Não tem como fugir disso. Aqui é muito influenciado por Onimusha, né? Aqueles personagens do teatro kabuki, né? Teatro japonês. Mas só que aí são versões Onis. Aqui mais umas composições de arte. Sempre curti essas composições de arte. Eu vejo aqueles pôsteres antigos de cinema. Eu acho muito legal aquilo ali. Já os detalhes das dobras da roupa. A sombra tá meio errada ali, mas... Paciência, né? É assim que a gente aprende, errando. Outra tirinha. Nossa, ali são pontinhos, né? O cara tá meio que fumando em silêncio ali. Sei lá. Pior que eu olho esses trabalhos antigos meus. E eu acho que, como a maioria dos desenhistas sente aquele um pouco de vergonha, assim. E nem eu consigo entender algumas coisas que eu fazia, assim. E aí é meio que uma sátira, né? Com o Nintendogs. Eu acho que esse desenho deve ser de 2005. Que é quando saiu esse jogo. Pro Nintendo DS. Mais criação de personagens. Eu sempre gostei de criar personagens. Eu meio que parti daquele princípio. Se eu não sei desenhar os personagens dos outros, eu vou criar o meu próprio universo. Tá fazendo um teste aí. Desenhar as mãos num close. Mais White Stripes. Eu sou muito fã de White Stripes. Eu tenho todos os discos deles aqui. Acho que desenhar e escutar música faz parte, assim, de todo o desenhista. Diz aí, diz aí, galerinha. Quais músicas vocês escutam enquanto desenham aí? Deixem aí nos comentários. Pode ser esses rap de anime aí também. Eu não curto muito esses rap de anime, mas a galera curte. Então pode deixar o nome aí. Que depois eu dou uma escutada pra ver se é bom. São mais modelos. Aí são croquis, né? De personagens. Tentando desenhar o corpo inteiro numa folha. Mal medido, né? Porque os pés ficaram fora. Essa aí foi a primeira mulher grávida que eu desenhei. Aí é mais um esboço, né? Que eu não finalizei. Nossa, o ombro ali tá muito torto. Aqui já são artes mais... Num período ali, eu acho que de 2006. Entre 2006 e 2007, mais ou menos. Aí eu já tava numa pegada mais dark. Jogando muito Silent Hill. Aí essas artes são inspiradas na série, né? Na franquia de jogos Silent Hill. Aqueles personagens com um visual meio sofrido. Olha a Heather aí que eu desenhei. Heather é a protagonista do Silent Hill 3. Esse aí é o Walter Sullivan. Antagonista do Silent Hill 4. Alguns desses desenhos eu curto até hoje, hein? A maioria não, mas alguns... Esse do Harry eu gosto bastante dele até hoje. Às vezes eu paro e fico olhando, assim. Esse é o Walter Sullivan pequeno, né? Se eu não me engano, que eu não lembro bem direito do jogo. Faz mó cota. Aqui, ó. Esse desenho, particularmente... Eu gostava bastante desse desenho, hein? Olhando bem pra ele hoje, assim. Sei lá. Não tem nada de atrativo nele, assim. Mas é um desenho que eu gostava bastante. Esse aqui já nem tanto, né? Olha a boquinha dela torta. Esse aqui é um experimento que eu fiz. Eu desenhei um amigo meu e coloquei uma fantasia nele ali de personagem. Esse desenho eu gosto dele. Uma característica do meu traço até hoje são esses olhos redondos, né? Eu gosto muito de fazer olhos redondos. Esse desenho também eu gosto dele até hoje. É meio que uma ilustração mesmo, né? Que é o James, do Silent Hill 2, dentro de um banheiro. É uma tentativa de fazer umas rachuras ali, né? Umas rachuras. Mas ficou meio cagado, né? É no banheiro, né? Ele já tá cagado mesmo. Aqui é mais uma composição. Personagens que eu criei todos numa folha só. Eu sempre gostei de preencher folhas com desenhos, assim, meio que aleatórios. Principalmente de rostos. Isso aqui foi pra um trabalho na escola. Era sobre a seca, né? Esses trabalhos de cunho social. Isso aí virou uma pintura na parede da sala lá. Isso aqui é mais um trabalho de cunho social também. Aqui já era aquele tipo de desenho que você faz quando tá sem nada pra fazer. Aqui já é um... Pro Alexandre. Alexandre aí, salve, meu querido. O Alexandre é um amigo aí. Fiz o desenho pra ele, mas o desenho ficou pra mim, né? É uma tentativa de desenho realista, né? Retrato, né? Já inspirado no Samurai X aí, ó. Personagem Hania. Quem já leu o mangá ou quem assistiu o anime. Vai saber. Ó, esse desenho eu gosto dele. Eu acho ele muito bacana. Isso aí foi um exercício na sala de aula, hein? Na aula de artes. A professora pediu pra gente fazer hachuras. De várias formas, lá. Hachuras e linhas. É trabalhar com linhas. Mas eu tentei usar todas as linhas que ela tinha pedido, né? Que era rachadura. Linhas em zigue-zague. Linhas retas. Aí ainda ganhei um visto, ó. Rapaz, hein? Mandei bem. Aqui em desenho, em folha de caderno, né? Quem nunca fez isso? Que atira a primeira pedra. Aqui mais um croquis. Ali, ó. Tem os dois personagens. A Sheryl e o Harry, né? Do primeiro Silent Hill. Esse outro desenho aqui tá engraçado. A menina tá com a cara de bexiga, né? Aqui mais um croquis. Inspirado em Final Fantasy. A Siren. Que é uma das... Uma das summons do jogo. Aqui mais um desenho de rosto. Eu sempre gostei de desenhar rosto. Principalmente rosto feminino e rosto fino, hein? Isso é uma coisa que eu desenho até hoje. Esse desenho também eu gostava dele bastante. Aqui já é inspirado no Ghost in the Shell, né? Que é o fantasma do futuro. Lá virou até filme recentemente, né? Aqui já é uma fanática mesmo de Soul Calibur. É o Killick. Vocês podem ver aí que jogos e... Nossa, esse desenho... É engraçado esse desenho. Ele tá... Eu acho ele bem solto, assim. Mas esse quadril dela ficou muito estranho. Não sei se foi o quadril ou as coxas. Eu acho que foi as coxas. Ficou muito esquisito. Isso aqui eu fiz pra uma amiga lá da escola, na época. Corintiana ela. Esse desenho ficou bacana, hein? Esse desenho eu gosto dele até hoje também. Uma coisa bem característica, assim. Um narizinho pequeno e tal. Bem legal. Aqui é falta do que fazer na sala de aula, né? Quem nunca fez isso aí? Que é rabiscar em cima das lições. Aqui é a personagem, né? Que hoje é mascote aí da página do Instagram. E daqui do canal, que é a Faísca. Isso aí foram os primeiros rabiscos que eu fiz dela. Uma coisa que eu me lembro bem dessa época aí é que... A minha ineficiência em matemática era tão grande... Que eu entregava as provas sem responder nada. Só com desenhos, assim. Aí a professora olhava pra mim e falava... Nossa, você desenha bem. Mas isso não é aula de desenho. Lamentável, hein? Aqui, ó. Tem... Esse desenho, particularmente, eu gosto até hoje. Da menina dormindo ali. Mais um desenho da Faísca aí. Mas é uma arte da Faísca pro Natal aí também. Comemorativo, né? E aqui também, ó. White Stripes de novo. A Meg White. Por onde anda a Meg White? Desapareceu, hein? Grande baterista! Aqui é a influência de Gran Turismo. Mais videogame. O que me influencia mesmo pra desenhar? Pelo menos nesse princípio meu era videogame. Videogame influenciava demais. Hoje em dia eu já tenho outras influências, né? Filmes, séries, livros. Mas no começo era muito anime, mangá. E principalmente videogame. É isso aí, pessoal. Tá terminando aqui o... Esse tour aqui. Aqui, ó. Metal Gear Solid 3, ó. O The Fury, né? Que é um dos chefes lá. Mais uma Faísquinha aqui. Tá terminando esse tour, né? Esse tour maroto pelo passado. Eu gostaria de pedir aí pra vocês se inscreverem nesse canal. Deixarem a opinião de vocês aí sobre este vídeo maravilhoso. E compartilhar aí com vocês como é que foram os primeiros anos de cada um aí nesse mundo do desenho, né? Nesse mundo da criação de arte. Forte abraço aí pra vocês. Tchau, tchau! Gostou do vídeo? Então inscreva-se e siga a página do Instagram para conferir outros trabalhos. E não esqueça do joinha. Valeu!